O nosso quer estar, o nosso quer estar, o nosso quer estar Boa noite, nessa sessão a gente vai começar a falar do risco de crédito em títulos de renda fixa e ver como que a gente calcula justamente ou quais são os principais parâmetros que a gente deve levar em consideração na hora justamente de estimar qual que seria esse tal de spread pelo risco de crédito, a questão do risco de inadimplência Então vamos começar a discutir isso nesse vídeo Primeiramente, só fazer uma breve introdução aqui O que é o risco de mercado? O risco de mercado está associado a fatores que influenciam o mercado como todo O que influencia o mercado como todo? Variação da taxa de juros, então, por exemplo, quando o Banco Central, através do Copom, resolve subir ou baixar a taxa Selic Isso interfere em todo mundo, afinal, o financiamento de imóveis, automóveis vai ser afetado Os investimentos que nós fazemos, por exemplo, em CDBs vão ser afetados O capital de giro das pessoas, das empresas que vão tomar no banco, a taxa vai ser afetada Então, taxa de juros afeta o mercado como todo, por isso é um fator de risco de mercado Taxa de câmbio também, o real frente ao dólar A gente tem, por exemplo, mercadorias, insumos, suprimentos que são adquiridos no exterior Então, se sobe ou desce a taxa de câmbio, o real frente ao dólar Isso vai também aumentar e cair de preço As exportações também, então, tem muita gente que produz aqui no Brasil e manda para o exterior Também vai ser afetado por isso E, consequente, as receitas das empresas E mesmo aquelas pessoas que falam assim Ah, mas eu não compro nada exterior, eu só compro tudo aqui no Brasil Tudo bem, mas você não compra lá de fora, mas algum fornecedor seu pode comprar Então, se esse fornecedor compra, importa um determinado produto, insumo, uma matéria-prima Se o real desvaloriza, a taxa de câmbio aumenta Se aumenta a taxa de câmbio, fica mais caro ali esse insumo Isso vai ser repassado para o preço e aí você também paga mais caro Então, se sobe a taxa de câmbio, também o mercado como todo vai ser Sobe ou desce a taxa de câmbio, o mercado como todo vai ser afetado por isso O mercado acionário também vai falar Ah, mas eu não invisto em ações Tá bom, você não investe em ações Mas você tem os investidores de ações Eles vão alocar o seu dinheiro, os seus investimentos Para onde achar que é mais atraente Então, se, por exemplo, o mercado de ações está crescendo Os investidores vão tirar o dinheiro de certos investimentos Por exemplo, de CDBs e vão mandar, por exemplo, para ações Vão entrar, por exemplo, em IPOs de empresas Vão comprar mais ações Então, toda alocação do dinheiro na economia Vai ser afetado pelo mercado acionário também Seja se ele está bem ou mal Então, também é outro fator de mercado E quando a gente fala de risco de crédito Aí a gente já está falando de não cumprimento Daquele contrato de empréstimo, de financiamento Um contrato de dívida Uma debênture, um CDB Tá certo? Uma letra financeira Então, esse não cumprimento daquilo que foi combinado É risco de crédito E o risco de crédito, ele tem várias nuances Então, dentro dele tem risco de inadimplência Que é você não receber aquele dinheiro Tá certo? Tem o risco de concentração Então, você, dentro daquela sua carteira de crédito Aliás, a gente sempre recomenda Diversifique E no risco de crédito em carteiras Em títulos de crédito Isso é mais que verdade Você levou calote de um Mas você investiu em outro Então, o que você perdeu de lado Você ganha do outro Então, diversifique a carteira de crédito O risco de concentração A gente mede Porque, justamente, algumas carteiras de crédito Estão com muito dinheiro Estão muito concentradas em determinada empresa Títulos de determinada empresa Ou de determinado país E se essa empresa dá o calote O país dá o calote Você vai levar um calote enorme Se estiver bem diversificado Tá certo? Ou se sua carteira não estiver concentrada demais Em determinada empresa Setor ou ativo Aí você não vai ver tanto Este problema Então, dentro do risco de crédito A gente já costuma olhar ali O risco de inadimplência O calote O risco de concentração E o risco de crédito É de alguma coisa mais específica Para ter risco de crédito Eu preciso tomar dinheiro emprestado Eu preciso financiar alguma coisa Ou eu preciso investir Ou comprar títulos De dívida Títulos que tenham esse risco Títulos de crédito Como debêntures, CDBs Aí falamos Letra financeira E assim vai Tá ok? Notas promissórias E é isso que a gente vai focar agora mais Tá ok? Então, vamos lá começar a discutir isso Antes de entrar propriamente no risco de crédito Vamos falar rapidinho Só para relembrar E só para fazer o ponto Do título livre de risco Então, eu tenho Um título Por exemplo Do Tesouro Tá ok? Então, esse é um título Público Um título do governo Tá certo? E a gente considera esse título aqui Como Risk Free Tá ok? Então Vou chamar aqui RF Essa é a terminologia que eu vou usar RF vem de Risk Free Ou Vou falar aqui De um ativo Ativo Ou um título Livre De Risco Tá ok? O que é um ativo Ou um título Livre de Risco? Então, por exemplo Se eu fizer aqui O desenho dele Desse ativo Livre de Risco O que eu vou ter aqui? Bom, imagine um título Com a seguinte característica Eu pago um preço aqui Tá? Como é título Governo Um preço unitário Um PU Vejo os videozinhos Sobre LTN LFT E tal Pra entender Essa terminologia Aí recebo aqui Por exemplo Mil reais Tá certo? Essa é a carinha De uma De uma LTN Por exemplo Uma letra Tesouro Nacional Tá? E aí é o seguinte Pra calcular Esse preço aqui O que que acontece? Eu posso montar cenários Tudo bem? E nesses cenários Eu posso montar E esse é o esquema Que a gente vai Usar aqui Eu faço o seguinte Eu vou considerar Um cenário Uma situação De não default 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 é o termo Que a gente usa Pra inadimplência Tá certo? E uma situação De Default Uma situação De Inadimplência Tá joia? O que que acontece? Como o título E aqui tem probabilidades Eu vou chamar isso De probabilidade Ou chance Tá? Probabilidade É chance E aqui Tem a probabilidade De default A probabilidade De default A gente vai usar Inclusive Esse Esse tema Aqui PD Como a probabilidade Tem que somar 100% Se eu tenho Essa probabilidade PD Aqui de default Ou inadimplência Essa probabilidade De não default É um menos Essa probabilidade De default Então na verdade A gente estima A probabilidade De default A de não default A de não inadimplência Quer dizer Pagou Aqui quer dizer Pagou Tá certo? É um menos Essa Muito bom Como Isso aqui É um título Do tesouro Essa probabilidade Aqui É igual a Zero O tesouro Vai nos pagar Ah, mas Me fala que o governo Brasileiro Dá calote É, na verdade A gente já teve Assim Calote Teve em 1991 Na época Do Do plano Collor E aí se deu Um calote Na dívida interna Mas isso Resultou depois De uma grande Reviravolta Impeachment E assim por diante É O calote Da dívida interna É um caso Extremo Que os governos Que tem que evitar Porque assim Deu o calote Na dívida interna Se deu o calote No seu povo O povo vai se mobilizar Foi o que aconteceu Inclusive Na época O próprio governo Também diversifica Seus títulos de dívida E por exemplo Vai captar dinheiro No exterior É sempre preferível Não estou dizendo Que é bom Mas Se você chegar No governo Numa situação Assim Que Está complicado Não tem dinheiro Mesmo Você sempre vai preferir Dar o calote Na dívida externa Do que na dívida interna Até pelo seguinte motivo O seu credor Está lá no exterior Então Está longe Tem que pegar avião Pedir passaporte Vista E assim por diante E o Credor Da dívida interna Que é o caso Da LTN Está aqui Ele pega o carro Vai a pé E vai lá Protestar Brigar Pedir a sua cabeça Você como gestor Da economia Então Título do tesouro Indá Assim Dívida interna Interna A probabilidade De voo É zero Por isso justamente É um ativo Livre de risco Não tem risco De crédito Está certo E isso Quer dizer o seguinte Na situação Normal Ele paga Então Está aqui Você recebe Mil reais E nesse outro cenário Também Você vai receber Mil reais Então Título livre de risco Tem essa característica Seja qual for o cenário Você vai receber O seu dinheiro E aí A gente tem Que o preço No caso Dessa LTN Vai ser simplesmente Pega os mil reais E traz O valor presente Por uma taxa Aqui Que é uma taxa Livre de risco Está certo É No caso Da LTN Eleva Do N sobre 252 Até porque está Em dias úteis Então Aí é tranquilo Isso é a carinha De um título Do tesouro Ou um título Livre de risco Então Quando eu falo Título livre de risco Imagina isso Seja qual for o cenário Você vai receber Aqueles mil reais E a probabilidade Depois Ele é zero Está certo Isso que é Risk free E agora A gente vai caminhar Aqui Vamos caminhar Para a seguinte situação A gente vai falar Agora De um título É Com risco De crédito Então Aqui A gente vai falar De um título Com risco De crédito E nesse título Aí Eu posso fazer O mesmo Desenho Que a gente fez Tá Então Eu vou ter aqui Um Um determinado É Preço De mercado Eu vou chamar De PM Preço De mercado Tá joia É E a partir E a partir Desse preço Que a gente Paga A gente Tem Basicamente Aqui Dois cenários Então Este aqui E este Daqui É Também Da mesma forma Aqui Eu tenho Eu tenho Um menos A probabilidade De default Quer dizer Aqui em cima Não vai ter default E aqui embaixo Tem o default Tá certo Então Aqui embaixo Vai ter Default Tem na de implência E aqui Não Default E as Respectivas Probabilidades Tá ok É Uma coisa Importante Antes até De a gente Seguir aqui É o seguinte Que vale Muito a pena A gente Comentar Como que a gente Vai chegar Nessa probabilidade Aqui Pra chegar Nesta Probabilidade De default A primeira Coisa Que eu tenho Que definir É O Que é Default O que é Inadimplência E aí Alguns de vocês Podem até Falar o seguinte Mas Inadimplência É o cara Não pagar É Mas Não precisa Se necessariamente Isso É Todo Todo Default A gente tem Que definir Os eventos De crédito Que caracterizam É Esse Default Por exemplo O sujeito Atrasou 10 dias Atrasou 10 dias É Default O banco central Por exemplo Considera Ele entrou Em default Depois de 90 dias De atraso Então Beleza Dentro dos 90 dias A gente ainda Não considera Default É atraso A partir dos 90 dias Já é Um Default Já é Inadimplência Outro Tipo de Default Por exemplo Você resolveu Fazer uma Reestruturação Daquela dívida Então Você Ia pagar A dívida Em 24 Meses Chamou O credor Ele falou Em 24 Não vou conseguir Pagar Precisamos Baixar Isso Vamos Passar Para 36 Meses Alguém pode Considerar Isso Também Um Default Isso é Muito Usado Inclusive Para calcular Em derivativos De risco De crédito Então A gente tem Que definir O que é Esse Default Atrasou 10 dias 15 dias Isso Dentro da Sua própria Empresa Tudo bem Banco Central Já tem Paramos Mas Dentro da De organização Dentro da Sua Empresa Você Tem Que definir Tem Algumas Empresas Por exemplo Que são Mais Tranquilas Então Atrasou 10 dias Não tem Problema Tem Outros Que não Atrasou Não pagou No dia Já Vamos Protestar O título Vamos Isso Chama Alguém Para ir Quebrar A perna Do Cara Vamos Bater Neles Entendeu Cancela Todas As entregas Então Tem Vários Tem Vários Tipos De Comportamento Claro Quem É Mais Tranquilo Vai Acabar Vendendo Mais Até Porque O próprio Mercado Fica Sabendo Alguém Vai Falar Aquele Cara Lá Ele Pode Comprar E se Você Atrasar 2 3 Dias Ele Não Esquenta A cabeça Assim Assim Como Vão Falar Pô Aquele Cara Atrasou Ele Vai Te Mandar Duas Pessoas Aí Na Tua Casa Vão Querer Bater Em Você Entendeu Então Cuidado Saiba Com quem Você Também Está Tomando Dinheiro Emprestado Está Vendendo Está Fazendo Operação Então É Que Você Tem Que Começar A Definir Definindo A probabilidade De Default Basicamente Você Vai fazer O Seguinte Olha Pega Uma Base De Dados Isso É Importante Para Estimar Essas Coisas Como Por Exemplo A Probabilidade De Evolvo Você Vai Precisar De Um Banco De Dados E Muitas Empresas Não Tem Essa Assim Esse Histórico Nunca Se Atentaram A Isso E Não Vão Conseguir Calcular Isso Então E Precisa Ter Um Bom Histórico Porque É Aquela Coisa Se Você Me De Um Banco Definiu Evento Ah Tá Bom O que É Evento De Crédito O cara Não Pagou Atrasou Mais Que 30 Dias Ele Pediu Para Reestruturar Dívida Dele Então Beleza Aí O que Eu Vou Fazer Vou Pegar Esse Banco De Dados Vou Pegar As Operações Vou Contar Quantos Eventos De Crédito Teve Que Caracteriza O Default E Divido Pelo Total Então Somou A Quantidade Dos Eventos Que Ocorreram Na base De Dados E Divide Pelo Total De Operações Que Aconteceu Eu Tenho Basicamente A Probabilidade De Default O Problema É Ter Um Banco De Dados Disso Daí E Aí Muitas Vezes Você Não Tem E Tem Que Começar A Procurar Algum Banco De Dados Externo Então Você Vai Precisar Por Exemplo Comprar Dados De Um Desses Chamados Birôs De Crédito Serasa Experian SPC Equipfax E aí Por Diante O Que Tiver Aí E aí Pelo Mesmo Compre Esses Dados E aí Você Vai Poder Fazer Análise Tá Ok Tem Que Tomar Cuidado Que Às Vezes Você Tem Alguns Bancos De Dados Que Cobrem Determinados Nichos Que Não É O Que Você Está Querendo Operar Cada Por Exemplo As Diferentes Classes Sociais As Regiões Cada Um Tem O Seu Hábito Os Seus Mercados Tem Os Seus Hábitos De Dar Calote Não Dar Calote O Pessoal Ali Está Acostumado A Calote Então Você Já Sabe Eu Sei Que Vou Perder Um Dinheirinho Entendeu Já Vou Colocar Uma Taxinha Mais Que A Gente Vai Ver Como Faz Isso Tá Ok Então O Importante É Isso Definir Claramente Quais São Os Seus Eventos Créditos Que É Isso Vai Te A Definir O Que É Default Sem Definir Isso Você Não Consegue Definir Essas Probabilidades E Tem Que Ter Um Banco De Dados Disso Inclusive Se Você Na Sua Empresa Na Sua Instituição Quer Começar A Olhar Isso Com Mais Carinho É Bom Já Ver Como Está Esse Banco De Dados Muito Bem E Aí Vou Fazer O Se Se Não Tiver Default O Que Acontece Imagine Que A Trabalhar Com Título Semelhante A LTN Eu Vou Pagar Mil Daqui A Um Certo Perí Então Pago Um Preço Hoje Aqui E Eu Recebo Mil Reais Se Não Tiver Default É Um Título Simples Isso Daí Mas Ele Não Perde A Generalidade E Aí Tem Default Então Não Recebo Nada Ok Então Aí Que Vai Na Assim Mesmo Quando Tem Default Eu Às Consigo Recuperar Então Não É Que Eu Não Recebo Nada Eu Recebo Então Só Que Eu Tenho Que Correr Atrás Então Tem Um Dinheiro Aqui Os Mil E Esses Mil Aqui Tá Que Eu Vou Chamar De Fluxo De Caixa FC Fluxo De Caixa É Esse É O nosso FC Aqui Eu Vou Multiplicar Aqui Por Uma Taxinha Essa Taxinha Eu Vou Chamar De Recovery Rate R Não É Em homenagem A mim Mesmo Ricardo Rocha É Recovery Recovery Recuperação Rate É Taxa De Recuperação É Um Percentual Aqui Então Mesmo Quando Eu Tenho Aqui O Default Não Quer dizer Que Eu Não Recebo Nada O Cara Não Pagou Não Vou Fazer Nada Que Chato Não Eu Vou Me Mobilizar Vou Ligo Perturbo Contrato Uma Empresa De Cobrança Aliás Muitas Perturbam As Pessoas Liga Todo Tempo Sem Parar Vai Cobrar Paga Isso Daqui Tal Isso Tem Várias Cobranças É Todo Outro Capítulo Muito Importante No Processo De Crédito Precificação Aqui Você Tem Uma Boa Cobrança Ajuda A Aumentar Essa Taxa De Recuperação Se Ajuda A Aumentar A Taxa De Recuperação Reduz O Risco Tá Certo Então Isso É Importante Reduz A Taxa Para Todo Mundo Então Tem Default Ah Legal Começa Um processo De Recuperação Vai lá Negocia Conversa E tal Paga uma parte Aqui Da outra Parte Lá E tal E Essa Taxa De Recuperação Ela Demora Um tempo Também Não é Que você Vai Recuperar Tudo Imediatamente Ah O Cara Não Pagou Hoje Ele Vai Pagar 20% Amanhã Não Pode ser Que ele Pague 20% Daqui a Um Ano Seis Meses Assim Por Diante Países Diferentes Têm Taxas De Recuperação Diferentes Setores Têm Taxas De Recuperação Diferentes Então Também Aqui É Um Outro Estudo A Parte Então Que vale A pena Gastar Um Tempo Nele Para Conhecer Essa Taxa De Recuperação Muito Bom Com Base Nisso Daqui Aí Eu Já Posso Começar A Desenvolver Mais O Modelo E Aí Eu Posso Escrever O Seguinte Olha Se Eu Tenho Aqui Esses Dois Fluxos Tá Certo O Fluxo Vezes A Taxa De Recuperação E Outro Fluxo Integral Tá O que Eu já Tenho As Probabilidades Eu Posso Calcular Alguma Coisa Que É O Fluxo De Caixa Esperado Então Isto Daqui É O Que A 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 Esperado É Cada Um Dos Valores Aqui Multiplicados Pelas Respectivas Probabilidades Então Isso Daqui Vai Ser Esse Fluxo De Caixa De Mil Aqui O FC Que É O Prometido Vezes A Probabilidade De Aliás Aqui Não tem Probabilidade De Default Tá Certo Aliás É Vezes É 1 Vezes 1 Menos A Probabilidade De Default Que Aqui Não Tem Default Tá Certo É o Caso Não Default Mas Tem Uma Chance De Acontecer Qual Que É a Chance De Acontecer Esse cenário É 1 Menos A Probabilidade De Default Mais Esse Outro Aqui Que Eu Vou Escrever Como O fluxo De Caixa Vezes A taxa De Recuperação Vezes A probabilidade De Default Tá Ok É Isso Daqui Inclusive A gente Pode até Fazer As seguintes Associações Esse Este Peraço Aqui Ele Vem Se Refere A Este Este Cenário E Este Outro Aqui Se Refere A Este Outro Cenário Aqui De Baixo Tá Joia Então Só pra A gente Não Esquecer Pegar A tampinha Da minha Caneta Voltei Calma Não foram Embora Só caiu A tampinha Da caneta É Isso Daqui Eu posso Começar A desenvolver Então Aqui Tem o fluxo De caixa Esperado Tá Esperado Quer dizer Nossa expectativa Pode acontecer Uma coisa Ou pode acontecer Outra Cada uma Com a respectiva Probabilidade Se eu abrir Esse parênteses Aqui Eu tenho Fluxo De caixa Menos fluxo De caixa Vezes A probabilidade De default É Mais Esse outro Termo Aqui Fluxo de caixa Vezes A taxa De recuperação Vezes A probabilidade De default E aí Eu vou Fazer o seguinte Pego Isto Daqui Fluxo de caixa E posso Dar uma Rearranjada Aqui E eu vou Rearranjar Da seguinte Forma Eu deixo Esse fluxo Aqui Que é o nosso Fluxo Prometido Isso aqui Menos Coloco em evidência Aqui Eu tenho fluxo de caixa Vezes probabilidade Dos dois lados Então colocando Aqui em evidência É Fica Fica Fluxo de caixa Vezes a probabilidade De default Vezes Um Menos A taxa De recuperação Beleza Beleza Exposure Ou exposição At No Default Então Qual que é a nossa Exposição No caso De default Então Deu o calote Como que a gente Estava aí Disposição Minha disposição É esse fluxo De caixa Aqui Que eu não vou receber Então Beleza Esse é o nosso FC Ou O EAD É aqui E este pedaço Aqui Ganha um nome Legal Que é LGD Ou Loss Given Default Que é É É a perda No caso Default Então Veja o seguinte Se tiver Default Eu recupero Esse percentual Então Um menos O que eu recupero É o que eu vou perder E é justamente O tal Do LGD Então Isso daqui É uma formulinha Inclusive Muito usada Vocês encontram isso Até usado pelo pessoal Do acordo da Basileia Que é O Exposure Default Exposição Na época Do Default Vezes A probabilidade De default Vezes A perda No caso Default Ou LGD Tá legal? Isso daqui Ganha também Um nome Bacana Que vale a pena A gente marcar Aqui É o nome Disso daqui É Expected Loss Perda Perda esperada Que a gente Que a gente vai ter Aqui É Também é conhecida A gente chama De EL Perda esperada Ou É o jargão É um termo É um termo muito Ele É um termo muito É um termo muito É um termo muito Só para anotar Que estava lá no numerador Este fluxo aqui Então o fluxo esperado Ou seja O que você espera Receber É o prometido Menos Essa perda Já Esperada Em função da probabilidade Na dimplência E essa Essa perda No caso Default É Essa Essa perda Esperada Aqui Ela tem várias Influências Tá Que influências A gente tem Aqui Então Esse Essa perda Em caso Default É influenciada Pela Tem a taxa De recuperação Aqui dentro Dela Então O que que Influencia Ela É Influenciada Pelas garantias Por isso Inclusive Ou colateral Por isso Inclusive Quando A gente Vai analisar O risco De crédito A gente Pergunta Sobre as garantias Quais são As garantias São dadas Tá certo São boas São firmes Eu consigo Transformar rapidamente Em dinheiro Em dinheiro Em dinheiro Essa garantia Ou não Eu não consigo E Subordinação O que que é Subordinação Subordinação É o seguinte Na hora Que a gente É Vai Por exemplo Comprar um título De dívida Nós somos Credores E dentre Os vários Credores Que tem A empresa Tem uma ordem De pagar Então A empresa Por exemplo Aqui no Brasil A empresa Tem que começar Pagando aí Os funcionários O governo Aí vai começar A pagar a dívida É E aí O seguinte Você vai começar A pagar a dívida Vai pagar os credores Então Na subordinação Você tem Credor Sênior Credor Júnior O Quirografário Que é o último Ali que recebe Tá certo Então tem vários E Isso é importante Inclusive Na hora Que você vai Comprar o título De dívida Veja Quais são as garantias Dele Qual Subordinação Subordinação É Ah Na hora De receber Como que eu tô Eu sou o primeiro Sou o segundo Sou o terceiro Sou o último No caso Por exemplo Da empresa ir mal E cair numa Recuperação judicial Se você for Última A coisa só fica Pior pra você Então Então Tudo isso Tem que ser Analisado Aqui E afeta Essa perda No caso De for Então Por exemplo Aqueles Títulos De dívida Que tem garantias E tem a subordinação Alta A taxa de recuperação É alta E a perda No caso De for É pequena Já Aqueles títulos Sem garantias Estão lá embaixo Na subordinação A taxa de recuperação É pequena E a perda No caso De for É alta Então Já temos aqui Nossa perda Esperada Nosso fluxo Prometido E nosso fluxo Esperado Então Já Já estruturamos Aqui Parte Aqui Do Problema Entendemos Alguns fatores Dele Então Coisas Que são Analisadas E a gente Analisa Desde os Ementos de crédito Que influenciam A probabilidade De for Até as Garantias E a subordinação Que vão influenciar A taxa de recuperação E se influencia O quanto Recupera Influencia A perda Tá ok Então Esses são Alguns dos fatores E a partir daí A gente já pode começar A brincar com eles E a brincar com as taxas Da seguinte maneira Então Eu vou fazer aqui Uma breve comparação Para entender Assim Para Para as taxas Que é o seguinte Imagina que eu tenho aqui Um Um título público Tá Um título Governo Foi que a gente Viu aqui Voltar aqui Um título tesouro Como esse daqui E aí Eu vou fazer o seguinte Olha Esse título aqui Tem um Um valor Prometido De mil reais Tá certo E aí É o seguinte Para chegar no preço O que que eu tenho que fazer Eu parto Desses mil reais E trago a valor presente Como que eu trago A valor presente Eu divido Por um Mais a taxa De juros Livre de Risco Nossa Risk free E aí Eu vou chegar aqui No nosso preço De mercado Tá ok Que é como a gente Fez aqui Então Peguei os mil Dividi por um Mais a taxa Risk free Então Cheguei aqui No preço mercado Então assim que eu faço Trago a valor presente É o que a gente Tá fazendo aqui É Isso daqui É basicamente Essa taxa aqui É basicamente É basicamente O valor Do dinheiro No tempo Tá joia Então basicamente A gente tá considerando Isso aqui E aí E aí a gente Vai agora Para um título É Com risco de crédito Que é o nosso grande Interesse aqui E aí Com No título Com risco de crédito O que que funciona Aqui É Eu também tenho O valor prometido De mil Que a gente Combinou que ia fazer Um similar Aí Só para Para comparar E porque é simples Começo Começo Desses mil Aqui É E aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou Descer aqui Tá joia É Porque eu vou Dividir Isso daqui Por uma coisa Eu divido isso Por Um Mais O que eu vou Chamar de SC Onde SC É o nosso Spread De Crédito O que que é o spread? O spread é uma Taxinha a mais Aí que a gente Põe Então esse é o nosso SC Tá É o É uma taxinha a mais Que eu vou Cobrar ali É Pelo risco De crédito Que eu tô correndo Depois que eu Cobrei isso O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Que nem aqui Ó Esse daqui Tá considerando O risco de crédito Eu venho aqui E tiro mais Uma parcela Aqui Que é Dividindo Por um Mais a taxa Livre de risco Tá certo? Que é o valor Do dinheiro No tempo E aí Finalmente Eu chego Aqui no preço De mercado Tá joia? Então tem esses Dois passos Aqui É E aqui no meio A gente vai fazer Também assim Depois Vamos Vamos decompor Esse Esse spread De crédito Aqui pra entender Tá? Muito bom É O que que eu faço Aqui então? Olha Eu posso fazer Uma seguinte Relação O Então Só colocando Aqui Uma linha Pra separar Eu posso fazer A seguinte Relação Olha Um mais O yield To maturity Do título Tá ok Yield to maturity O YTM A gente discutiu Em outros Vídeos É a taxa de retorno Daquele título Só que Yield to maturity Ele é calculado Com base Nos fluxos Prometidos Então Esse yield Aqui Isso Precisa Atenção Quando a gente Calcula O yield to maturity Ele foi calculado Com base Nos fluxos Prometidos No yield to maturity Só pra relembrar O que que a gente fez Projeta lá Coloca lá Os fluxos Prometidos Da dívida E Pega o preço De mercado E calcula A taxa interna Retorno Esse é o yield to maturity Então o yield to maturity Está ligado Com os fluxos Prometidos Tá joia A gente vai usar Isso daqui Muito bem E aí eu igualo Isso daqui Isso daqui Vai ser igual Ao seguinte A taxa livre De risco Então aqui É Posso fazer Isso daqui É igual 1 mais A risk free Que multiplica Aqui 1 mais O nosso spread De Crédito 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 Tá joia Muito bom Esse spread de crédito Então eu vou Eu vou separar Em duas partes Isso daqui Então eu vou pegar isso E vou decompor Em duas parcelas Então Uma parcela Eu vou chamar aqui de 1 mais Prêmio de risco Pr E a outra parcela Vai ser Um prêmio de inadimplência Então faço aqui 1 mais PI Onde PI Onde PI É prêmio Tudo um percentual Tá pessoal Inadimplência Implência Tá ok E o PR É um prêmio De risco Então O PR É um É um prêmio De risco O que que acontece O PR É uma taxa Que a gente Tá cobrando Porque Assim A taxa de juros Livre de risco Ela pode ter Um risco também Lá da variação Lá da taxa Selic E tal Que a gente Comentou isso Logo no início do vídeo Só que o nosso Título de juros Ele pode variar também Tá certo De valor Não pelo Pelo risco de crédito Mas por Situações de mercado Não necessariamente A gente vai variar Nosso título Vai variar da mesma forma Que o título Livre de risco Tá Então ele tem Esse premiozinho Aqui Tá ok Que é uma variação Do preço Do título Em função Do comportamento dele Em relação Às mudanças Ali do mercado E o prêmio De inadimplência Não Esse tá ligado Com a perda Esperada Tá ok Então este daqui Esse prêmio De inadimplência Tá ligado Com essa Perda esperada Então os dois Estão juntinhos Daquela forma Então aí A diferença Entre eles E aí eu posso Justamente Separar isso daqui Então eu posso Pegar esses Prédio e crédito Fazer Como eu quebrei Aqui ó Eu posso fazer Então divido Isso daqui Por um mais Esse PI Esse PI Que é o prêmio De inadimplência Ou prêmio De default Como quiserem Aqui De inadimplência Tá jóia E o outro E o outro aqui Embaixo Eu depois Divido Então Vou separando Em duas partes É como se eu Fizesse aqui Duas flechinhas Aqui Aqui também Vou dividir Vou Por um mais Esse prêmio De risco Tá jóia Então Posso separar Esses componentes Assim Da mesma forma Se eu Do mil Eu vou chegando No preço mercado Fazendo isso Tirando esses prêmios Aqui A taxa livre de risco Também do preço Posso ir multiplicando Para colocando aqui Tá bom É Aqui Isso daqui A gente pode Ainda mexer Um pouco mais Então Eu posso Falar o seguinte Olha É Um mais Esse yield To maturity Aqui Ele é igual E aí Eu vou fazer o seguinte Deixa eu pegar Essa daqui É Eu posso pegar A taxa livre De risco Aqui E esse prêmio De risco Juntos os dois E eu vou chamar Isso daqui De um mais EF EF É o retorno Esperado Ali do título Que multiplica Esse nosso prêmio De inadimplência Um mais O prêmio De inadimplência Tá jóia É Só pra gente entender Registrar aqui Esse R É a A taxa De retorno Esperada Do título Tá jóia É Pra estimar Essa taxa De retorno Você pode Por exemplo Alguns fazem isso É Tem vários modelos Por aí Tem vários modelos por aí Mas essa taxa De retorno Você pode Por exemplo Usar o nosso Bom e velho CAPM O Capital Asset Pricing Tá Calculando o beta Lá Do CAPM Usando Os retornos Dos títulos De dívida Em relação Ao índice De mercado Então O CAPM É uma alternativa Pra chegar nessa taxa De retorno Esperada Aqui Mas Quem não Conhece o CAPM Dá uma procurada Lá nos vídeos A gente tem Fala dele Aí você vai entender E vai juntar Mas ele é uma forma Um modelinho Que nos ajuda A chegar Nessa taxa Esperada De retorno Que é Isso daqui É equivalente A juntar Esses dois Aqui Tudo bem Então isso daqui É um Mais Essa taxa Esse R Taxa esperada De retorno Então esse é outro Jeito de você Visualizar E por aqui Que eu faço Isso daqui Pelo seguinte Aí Eu vou voltar Lá no nosso Preço de mercado E o nosso Preço de mercado O PM Como eu calculo Como que a gente vê Ah Eu pego Por exemplo O fluxo de caixa Os mil reais Por exemplo E divido Por um Mais O Yield to maturity Elevado a N Tá certo É E aí é o seguinte Por causa dessas relações Eu posso fazer O seguinte ajuste Eu posso reescrever isso Ou O preço de mercado Eu também posso escrever Como É O fluxo de caixa Esperado Então eu posso pegar O fluxo de caixa Esperado Dividido Por um Mais o retorno Esperado Do título Delevado a N Vejam Sempre Na avaliação Fluxo E taxa Tem que falar A mesma língua Ou seja Aqui é Fluxo prometido Com taxa de retorno Prometida Aqui é Fluxo de caixa Esperado Dividido por um Mais a taxa de retorno Esperada Então os dois Têm que ser compatíveis Com um Com o outro E aí Funciona Tá legal Então eu tenho Essa relação O preço do mercado Eu posso calcular De qualquer uma Dessas formas Dessa maneira Aqui Com fluxo de caixa Esperado Eu consigo visualizar Mais o risco Então no fluxo de caixa Esperado Tá aqui em cima Eu consigo ver Taxa de recuperação Probabilidade de Inadimplência Então tô vendo aqui Tá mais claro isso No retorno esperado Aqui Eu também Eu tô vendo aqui A taxa livre de risco E Essa outra parte aqui O prêmio de risco De mercado Então consigo Juntar isso daqui E nessa relação aqui Se eu quisesse Eu poderia ainda Colocar mais outra Relação aqui Eu poderia aqui Pra ficar tudo igual O que eu deveria fazer Aqui em cima Eu somaria A perda esperada Que é esta daqui A perda esperada Eu somo aqui E divido Tá certo? Por Aqui eu vou multiplicar Por um Mais O prêmio de Inadimplência Elevado a N Porque tá tudo a N Também tem que colocar N Aqui Então eu poderia Fazer isso daqui Poderia colocar Esse componente aqui E aí justamente Vocês veem O prêmio de Inadimplência A perda esperada A perda esperada está relacionada A perda esperada está relacionada com O prêmio de Inadimplência Eles estão ligados entre si E é assim que a gente pode Olhar e encarar isso Tá joia? E a perda esperada E a perda esperada é função Da exposição Da probabilidade Da Inadimplência E a perda em caso De default Então vocês estão vendo Que aqui está Amarrando Tudo bonitinho E aliás Usando essa relação Essa é uma relação Aqui ó Muito importante Eu poderia pegar E fazer um Um ajuste aqui ó E começar a brincar Com isso Então se eu trocar De lugar Esse daqui Com esse daqui E desenvolver Tá certo? Lembrando Isso daqui É o fluxo de caixa Menos a perda esperada Tá? Então Porque está Aqui ó Fluxo de caixa Menos perda esperada Então está aqui em cima Essa relação aqui ó Está aqui Então Fazendo essa substituição Aqui E manipulando Eu vou chegar Que o prêmio De Inadimplência É igual A 1 1 sobre Na verdade 1 mais não 1 sobre 1 menos A probabilidade De default Vezes A 1 menos A taxa aqui De recuperação Tá ok Então Essa Aqui ó Estou fazendo o ajuste É Elevada Aí eu tenho que ajustar Aqui Essas taxas Depois eu tenho que colocar Elevada a N E tal E coisa Fazer esses ajustes Mas aqui Basicamente Aqui eu elevo a 1 Sobre N Então Menos 1 Tá É Que é basicamente Ó Eu estou igualando Isso daqui Então Quando eu igualo Isso daqui O que que vai acontecer Vou fazer um rascunho Rápido aqui ó Então Se eu igualar isso daqui ó Deixa eu fazer aqui nesse Como um rascunho Deixa eu só copiar aqui Para vocês verem Então Se eu pegar aqui ó Essa aqui Fluxo de caixa Sobre 1 mais O yield to maturity Elevado a N É igual Ao fluxo De caixa Esperado Sobre 1 mais A taxa de retorno Esperada Elevado a N Aí eu falei Para trocar de lugar aqui Então Vou trocar de lugar aqui ó Então Fazendo essas continhas aqui É Deixa eu só Colocar um papel Aqui embaixo Minhas canetinhas Elas macham São poderosas Então Trocando aqui Eu tenho Fluxo de caixa Sobre O Fluxo de caixa Fluxo de caixa prometido Sobre fluxo de caixa esperado É igual A 1 mais O yield to maturity Elevado a N Sobre 1 mais O retorno Caixa de retorno esperado Elevado a N Agora Abrindo um pouco mais Isso Eu tenho Fluxo de caixa E aqui embaixo Esse fluxo de caixa Esperado Vai ser O Fluxo de caixa Vezes probabilidade de for Mais Fluxo de caixa Vezes probabilidade de for Vezes taxa de recuperação Tá? É O que a gente na verdade Já fez aqui ó Então Tá aqui Aliás 1 menos Eita Sempre esqueço esse 1 menos Aqui Pronto 1 menos a probabilidade de for Mais Fluxo de caixa Vezes probabilidade de for Mais a taxa de recuperação Muito bom Isso daqui É Esse Yield Maturity A gente já viu que eu posso escrever como 1 mais O retorno esperado Elevado a N Vezes 1 mais O prêmio de inadimplência Elevado a N Sobre 1 mais O retorno esperado Elevado a N É Mostrando lá onde sai isso Sai justamente aqui ó Dessa relação aqui ó 1 mais Ildo de maturity É 1 mais Retorno esperado Vezes 1 mais O prêmio de inadimplência É Fazendo essas contas aqui Então vamos fazer um monte de Corta-corta aqui Corto esse com esse Fluxo de caixa também posso Cortar aqui A vontade Então isso daqui Vai ficar 1 sobre 1 menos Probabilidade de default Mais probabilidade de default Vezes taxa de recuperação É igual a 1 Mais probabilidade de inadimplência Elevado a N E aqui eu vou juntar isso Então vai ficar Posso pôr o Probabilidade de default Em inadimplência Probabilidade de default Em evidência Deixa eu mudar aqui o lado Então fica 1 mais Então fica 1 mais Prêmio de inadimplência Elevado a N É igual a 1 Sobre 1 E aqui Menos A probabilidade de default Que multiplica 1 menos Taxa de recuperação Tá ok Coloquei menos Probabilidade de default Em evidência Então fica dessa forma E aí é só tirar A raiz de N Então Ou elevar a 1 sobre N Então tá aí Prêmio de inadimplência É igual A 1 sobre 1 menos Probabilidade de default Vez 1 menos A taxa de recuperação Tudo isso Elevado a 1 Sobre N Que é tirar a raiz de N Menos 1 Beleza? Então Daqui que sai É justamente aquilo Que eu tinha comentado Com vocês Troco aqui de lugar E aí começo a desenvolver Então fazendo Esse desenvolvimento Aqui Volto pra cá Então Só melhorar o foco Aqui É Só faltou aqui Colocar elevado a 1 Sobre N Tá? Que eu tinha comentado Eu não escrevi aqui Então agora Vocês estão vendo É E tá aqui Então já tem agora Esse prêmio de inadimplência Então olha que legal É Eu já consigo Montar aqui Esse prêmio de inadimplência Em função da probabilidade De default E da taxa de recuperação Pra analisar A taxa de recuperação Tem que olhar aqui As garantias Subordinação da dívida Por exemplo Tem outros fatores Mas pelo menos Isso daqui Probabilidade de default Depende dos eventos Aqui Consigo com esses Parâmetros estimados Chegar no prêmio de inadimplência Pra multiplicar aqui Na taxa E o retorno esperado Eu posso usar Por exemplo O modelo aqui Do CAPM Então chego nisso daqui E aí com isso Eu posso formar O nosso spread De crédito Porque se eu tenho aqui Consigo formar Na verdade O yield De maturity Consigo formar O spread Separar Tendo a risk free Consigo chegar No spread De crédito Tá certo? Porque se eu tenho Risk free E yield Eu consigo chegar No spread De crédito Que a gente Tá vendo aqui Tem toda a relação Aqui dentro Vou reforçar aqui Spread De crédito Então consigo fazer Toda essa estimação Esse modelo Então conhecendo probabilidade Estimando a probabilidade De default E a taxa de recuperação Eu chego no prêmio de inadimplência Prêmio de inadimplência Mais um retorno esperado Eu chego no yield De maturity Chego no yield De maturity Consigo calcular Preço Tá certo? E aí brinco à vontade Para começar A brincar Calcular preço De títulos De risco De crédito A gente pode pegar Também informações Por exemplo De mercado Usando as ETTJs Lembram? Tem também Vídeo disso Tem aqui A ETTJ Estrutura Termos de Taxa De Juros Relaciona Justamente Tempo Tá? Com taxa E aí na ETTJ Eu tenho já Uma curva Risk Free De títulos públicos E aí eu vou ter Várias Várias ETTJs Aqui Então Colocar uma Com essa cor Aqui Eu tenho uma Aqui por exemplo Para rating AAA Tá certo? Então aqui eu tenho Os ratings Por isso a gente olha Os ratings Porque justamente Eles vão dizer Qual é a curva Recomendável Então AAA AA AA E assim vai Sucessivamente As curvas Olhando essas curvas Aqui de mercado Eu consigo justamente Calcular aqui O spread De crédito O spread de crédito Ele sai daqui Aqui ó Dessas curvas Então um dos parâmetros Que eu posso usar Também Para começar A brincar E decompor É o spread De crédito Tá joia? A partir desse spread De crédito Que eu pego De curvas Por exemplo Por exemplo Aqui na Nambima A gente tem Isso aqui Ele já deixa Até calculadinho Esse spread De crédito Aqui Então quem quiser Entra no site Nambima Procura lá Curvas Informar Curvas De preço Assim Curvas De crédito Curvas De crédito E aí Vocês vão pegar Essas curvas Olhando em relação A risk free Eles fazem em relação A taxa DI Tudo bem É muito próxima Eu uso DI futuro Pode considerar Como uma risk free Então a diferença Entre elas Sai o spread De crédito E aí você já Começa a ter parâmetros Aí Para trabalhar Inclusive Até para Por exemplo Estimar Taxa de recuperação Probabilidade De for Aí você pode Brincar A vontade Peguei esse dado Aqui Jogo aqui Peguei o Ildo de maturity Ou peguei a risk free Já começa a decompor Aqui Pega um CAPM Da vida Para estimar Esse retorno Aqui Tá certo Então Esse O ER Aqui Pode ser Usando CAPM Estou colocando Aqui CAPM É Risk free Mais um beta Vezes Um prêmio De risco De mercado Tá joia Então pode usar Aqui o modelo CAPM Com uma referência Isso aqui É do Título de dívida O título De crédito Tá Então tem que Calcular o beta Lá do CAPM Para esse título De crédito Colocar no modelinho E aí você já tem Os parâmetros Para começar a brincar E até pegar É o que eu comentei Fixa a taxa Estima a taxa De recuperação Você pode estimar A probabilidade De for Que tá lá dentro Então pode fazer Uma engenharia Reversa Aqui Então Ah poxa Eu consegui Brincando aqui Com as taxas Com o spread De crédito Se eu tiver Se eu tiver O yield Do mercado Que sai aqui Da curva De juros E tiver O retorno Esperado aqui Usando um CAPM Da vida Eu já estimo Direto Essa probabilidade De inadimplência Pega a probabilidade De inadimplência Coloca aqui Na fórmula Pega alguma Estimativa De taxa De recuperação E eu chego Na Faço Um atingir Meta Aqui Ou inverte A fórmula Para chegar Na probabilidade De default Tá certo Ou o contrário Se tem uma ideia Da probabilidade De default Eu chego Também A taxa De recuperação Então Dá para começar A brincar Com essas coisas Através De todo Esse modelo Que está aqui Tá ok Que é a base Para a gente começar A pegar Estimar preços E nos modelos A gente vai depois Escutir em outro vídeo O Credible for Swap Que é o swap de crédito Ele usa esses parâmetros Então Ele vai nos dar Assim A gente dá Taxa de recuperação O spread De crédito Ele vai nos dar Por exemplo Qual que é A probabilidade De default Então ele tem Todo um modelinho Para isso Mas essa É a ideia geral Para a gente pegar E começar a construir Taxas Para avaliar Títulos Com risco De crédito Tá bom Muito bom pessoal Essa é uma introdução Ao risco de crédito É uma introdução Longa É mais Que uma introdução Mas que já Começa a pegar Certos parâmetros Ver o que a gente Tem que se preocupar O que tem que pensar E olhar Nos títulos De crédito Para a gente Formar taxas Para avaliar Empréstimos Financiamentos Debento E CDBs Assim Que tem risco De crédito Tá certo O risco Que é a probabilidade De uma inadimplência Num calote Dos títulos Vamos dizer Dos termos de condições Daquele contrato De dívida Não ser Cumprido Tá legal Até mais Estar nos gasta Nem pesar Nas gasta Não Não rabando Obrigado.